Festa da Penha começou e neste sábado, agora dia 6, nós temos a Romaria dos Homens, que virou a Romaria das Famílias. Nós vamos passar pela Avenida Lindenberg, que vocês não estarão vendo, mas tem uma grande drenagem, galerias, fazendo todos os tormentos das águas, das chuvas. E vocês também já estão passando sobre um novo pavimento com nova sinalização, que será concluído nos próximos dias. E vão chegar no novo Parque da Prainha, uma obra feita pela Prefeitura de Vila Velha, com a parceria do Governo e do Estado. Obra importante e vai ajudar toda a festividade, mas é um investimento permanente para a população de Vila Velha, para a população do Estado do Espírito Santo. Não é isso, Arnaldinho? É isso, governador. E nesse exato momento, quero te presentear com a camisa da Romaria, da Festa da Penha, para te incentivar a continuar indo na Romaria, que todo ano o senhor vai. E também, nesse ano, a gente vai lá para rezar mais, para o senhor continuar investindo em Vila Velha igual tem fim. Duas obras importantes, né? Galeria da Lindenberg, Parcimento da Lindenberg, Marca da Prainha, que foi uma maravilha. Exatamente, governador. Obras esperadas por muitos anos. Nós estamos falando da Prainha, que são 50 anos de espera, que ninguém fazia nenhum tipo de investimento. E também há obras de macro-drenagem, e também há obras de pavimentação, não só na Lindenberg, como outras avenidas que o senhor tem feito em rodovias. A gente quer te agradecer e que a gente espera fazer mais investimentos em breve. Viva Vila Velha! Viva o Espírito Santo!